Lá do Rio de Janeiro, a gente conheceu ela num festival lá em Belo Horizonte, em 2018, o Festival Alegre. E ela é uma pessoa muito fofa, muito querida, que tem uma voz linda. E quando eu vi ela, eu lembrei um tanto de mim mesma, quando eu estava começando a cantar. E hoje, ela é uma compositora, cantora, nossa amiga, parceira de estrada, de música. E a gente trouxe ela pra cá, pra participar com a gente desse show, pra também vocês conhecerem o trabalho de outras pessoas, porque tem muita gente boa nesse Brasil, fazendo música boa e cantando mensagens positivas de um mundo melhor, que é o que a gente acredita. Então, eu convido ao palco Laura Pessani. A gente é bem que podia conversar, botar pra fora essa tristeza. A gente é bem que podia conversar, botar pra fora essa tristeza, deixa a conversa lá, o que em mim já dói. Faz um tempo que eu sei, você não teve a intenção de me deixar, só quer sair, se divertir e depois voltar. Faz um tempo que eu sei, você não teve a pena, só quer sair, se divertir e depois voltar. Mas, em tantas horas que eu esperei só pra te ver, soube que o tempo que não quis me entender, Levou você pra não voltar. Bom, sinto em dizer que sou uma pessoa que não quis me entender, Com um tanto de emoção, é tão difícil encontrar seu coração, Tão soterrado entre tantos versos meus. Mas, a sutileza que eu encontro em seus dedos, vai apagar ou tirar, desvencilhar meus medos, E agora eu estou aqui, escrevendo essa letra, sabendo que não adiantam essas rimas, Fala comigo, olha pra mim, eles podem esperar mais um segundo, Eu juro que eu não perco o seu tempo. Fala comigo, olha pra mim, eles podem esperar mais dois segundos, Eu quero que você... E agora, deixa eu te falar... Eu não me espero em casa, eu não deixo de cantar Eu não escondo uma água ou não lavo a louça do jantar E se você não me pegar Eu saio a voar A gente estava lá atrás, eu estava tomando um rescue homeopático para acalmar E tomei, dei para a Cris, dei para a Laurinha uma vez, duas vezes Aí na terceira a Laurinha falou assim Ô Pedro, esse negócio tem algo, a gente vai ficar é Pedro Ela vai cantar uma composição de quando ela tinha 13 anos Não tem muito tempo não Mas é quando ela tinha 13 anos Eu com 13 anos estava na beira do rio, na Sapitinga Pegando caranguejo, siri E quem ganhou os chocolates, lembrar de vir aqui buscar Mas se quiser esquecer Como diria João Gilberto, ar-condicionado desafina os instrumentos Então eu vou ter que afinar aqui, me julgar um Eu só não estou sentindo esse ar-condicionado, derreteu